O que eu fiz é estir cabelos A hidratação maravilhosa que eu amei E super indico que tem lá na nossa lojinha Lili Bonitas Cosméticos Fique aí que eu vou contar pra vocês Qual é a deusa da hidratação Que eu estou completamente apaixonada Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Gente me responda uma coisa Vocês realmente querem ver eu fazer passo a passo de hidratação Ficar botando esses pedacinhos de como eu aplico a hidratação nos cabelos Eu já posso vir direto com a resenha Deixa aqui nos comentários O que vocês acham Que a gente pode mudar Nesse 2019 Aceito sugestões E eu vou tentar não falar tanto tá Tá bom? Tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Eu prometo a vocês que a gente vai tentar no longo de 2019 Tá? Tá? Não falar tanto tá? 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 L�ervoso Nervoso? Rebelde Ah Eu acho que foi os efeitos da morfina que eu tomei Porque gente eu tomei morfina diretamente na aveia Umas quatro vezes Quando você tá tomando de bomba Você não fica tão Não bate aquele barato E o vídeo já fugir de foco Não bate aquele barato Mas quando você toma diretamente na veia Eu tomei umas 4 vezes nessa brincadeira Você fica, eu acho que ainda estou com o efeito da morfina Ou é falta dela Porque a pessoa já era doida Acelerada, maluca Piorou mais a situação Mas não pode falar de balabá e falar de Belkit Que produtinhos que vai ter em breve lá na nossa lojinha Lili Bonita Cosméticas Tá? É que chique Estou reformando toda a loja novamente pra vocês Belkit E esse aqui é Perfect Repare Né? E gente, eu amei Esta mascarazinha E ela custa lá na nossa lojinha Lili Bonita R$17,99 Maravilhosa Tá? Já vou lá votando o preço Vou deixar o link da loja aqui embaixo pra vocês É... Belkit Profissional Perfect Repare Aquacrian DNS Tá escrito aqui Máscara hidratante Reconstrução instantânea Cabelos muito danificados Ela contém Óleo de baoba Óleo de moringa Queratina Óleo de oliva E ela é um ultra condicionante Tá? É... 30 gramas Em breve vai ter Condicionador e shampoo dela também O kit completo pra vocês No preço No preço Camarada É bem baratinho Porque eu amo vocês Certo? E... Gente, eu me apaixonei por essa hidratação Me apaixonei É uma hidratação bem consistente Branquinha Super cheirosa Cheirozer Deixa um cheiro maravilhoso Nos cabelos E ela não pesa os fios Eu hidratei o meu cabelo Assim que eu retirei o ENE Deixei agir por 15 minutos Tá? Que é o tempo... Onde ficou aqui, torto? Que é o tempo que o fabricante pede Uns 15 minutinhos Certo? E o resultado é maravilhoso Olha isso E ajudou bastante Ela ajudou a realçar o brilho Do ENE Olha as minhas pontas Que foi aonde eu não passei ENE Estão Maravilhosas Eu vou dar um corte no meu cabelo essa semana Mas é só o corte que eu dou sempre, tá gente? Eu tiro dois dedinhos Desfiando As pontas Tá? Sempre é bom fazer isso Eu faço o meu corte que a mina faz no meu cabelo Ela faz sem retirar o comprimento Então é mesmo dois dedinhos que ela faz todo repicar E... O que é que eu tenho a dizer nessa máscara? Ela é maravilhosa, gente Maravilhosa Não é porque eu tô vendendo, não Porque realmente Eu gostei muito Desse... Repare Perfect Repare Da Bell Kit Ela hidratou bastante os cabelos Ela deu vida aos cabelos É uma hidratação que ajuda a desembaraçar os fios Tá? Por causa do shampoo E quando você vai enxaguar Você sente logo Que ela realmente hidratou os seus cabelos Que ela recuperou os seus cabelos E minhas pontas Estavam bastante ressecadas Por causa do ENE Então eu senti que elas Deram uma maravilhada Ótima nas minhas pontas Gostei muito Tá? A diquinha da Lili pra vocês A Repare Perfect Repare Tá? Da Bell Kit Que vai tá lá Na nossa lojinha O link tá aqui embaixo Na descrição do vídeo Pra vocês E... Ela é uma máscara de hidratação Profissional Perfect Repare Bell Kit A linha profissional Perfect Repare Foi especialmente desenvolvida Para reparação E nutrição dos cabelos Muito danificados Nutrientes especiais Vitaminas E lipidios Combinados Possui alto poder De condicionar Hidratar Reparar E tratar A fibra capilar Devolvendo Força Brilho Maciês Fidelidade Aos cabelos Muito danificados Tá? Quem pode usar Todos os tipos de cabelo Pode usar A Bell Kit Aqui Ela me fala Se é liberado Ou não liberado Gente Quando é que vocês vão parar Com esse negócio De liberado Liberado Porque as vezes Eu até mesmo esqueço De ver na embalagem Se é liberado Se não é liberado Aí eu Me perguntam aqui Nos comentários Eu tenho que Procurar a embalagem Pra ver se é liberado Liberado Mas tudo bem Vocês já sabem né Quando tem selinho No vídeo É liberado Quando não tem Eu não achei Que o fabricante Me disse Se é liberado Se não é liberado Beleza? Mas testem gente As vezes Como eu falei O meu cabelo é de veneta As vezes ele aceita Liberado As vezes ele não aceita Mas teste o que não é liberado Que vocês vão gostar Tá? Então é isso aí Diquinha dele Pra vocês da semana E eu espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Beijinho Beijinho Fiquem com Deus E agora Eu fui Tchau